Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! E deixe, e deixe, e deixe o seu legal! E aí, Ficlêveu? Era uma vez um reino. Um reino cheio de felicidade. No reino viviam o rei e a rainha. E eles tinham um grande desejo. O desejo de ter uma filha. O rei e a rainha eram pessoas muito amáveis. Então, eles sabiam em seus corações que um dia o seu desejo se tornaria realidade. E um belo dia, o seu desejo se tornou realidade. Eles foram abençoados com uma menina. Ela era tão brilhante que deram o nome de Aurora, que significa luz do dia. O rei e a rainha decidiram fazer uma grande festa. Uma festa para comemorar o nascimento de Aurora. Todos foram convidados, inclusive as três lindas fadas. Mas o rei cometeu um grande erro. Ele esqueceu de convidar uma fada em especial. Aurora ganhou muitos presentes. E as três fadas deram presentes incrivelmente únicos. Com suas varinhas mágicas, presentearam a Aurora. Com qualquer coisa que ela pudesse querer no mundo. Que a beleza do mundo esteja com você em todos os momentos. Princesa, o meu presente é que você tenha felicidade eterna. E seja feliz sempre. E jamais fique triste. Quando a terceira fada iria apresentar o seu presente, algo inesperado aconteceu. De repente, o salão ficou coberto por uma fumaça. Quando a fumaça se foi, a fada preta apareceu. O rei perguntou quem era essa fada que estava atrapalhando a festa. As outras fadas imediatamente reconheceram a Lévola. A fada de coração negro. Então vejo que todos foram convidados. Até as fadas. Mas infelizmente, eu não sou convidada. O rei pediu desculpas pelo comportamento indelicado. Mas mesmo assim, eu sou a presente de arte da minha princesa. A princesa irá crescer cheia de amor, felicidade e admiração. Mas o seu décimo sexto aniversário, um pouco antes de anoitecer, para se picar com uma agulha. Desaparecerá para sempre. O rei mandou prender Malévola, mas ela não ligou e deu sua gargalhada má. O rei mandou prender Malévola, e depois sumiu. Mais ainda faltava a terceira fada anunciar o seu presente. E apesar dela não ser tão poderosa como a Malévola, mas ela desejou uma coisa que poderia, pelo menos, amenizar a maldição. Eu não posso evitar a maldição, mas eu posso mudar o resultado. Você não desaparecerá quando a maldição acontecer, mas dormirá no sono profundo e voltará somente com o beijo de um príncipe. A Aurora cresceu e se tornou uma garota muito bonita. Finalmente chegou o dia. Era o aniversário de 16 anos da princesa Aurora. Mas era somente antes de anoitecer que a maldição da Malévola aconteceria. E o rei fez tudo o que podia para evitar que a maldição acontecesse. Mesmo assim, ainda estavam muito preocupados. Eles trancaram a linda princesa num quarto para protegê-la. Mas ela não tinha ideia do que estava acontecendo. A Aurora não estava satisfeita em ficar presa. De repente, uma porta apareceu na parede. A Aurora ficou encantada. E, sem saber, a Aurora acabou entrando nessa porta. E lá dentro havia uma mulher costurando. E assim que a Aurora viu a máquina de costura, se aproximou e estendeu sua mão até uma agulha. Esse momento aconteceu. E com apenas um toque, ela caiu. E adormeceu em seu chono eterno. E a costureira era malévola. E a maldição aconteceu com a Aurora. Colocaram a Aurora numa cama de flores. E assim, a Aurora passou a ser conhecida como a Bela Adormecida. Não suportando a dor, o rei fez com que todos, inclusive ele, dormisse por cem anos. Cem anos se passaram. E um belo dia, um príncipe estava passando por perto. E viu todos dormindo. E ele já havia escutado que o rei e o povo daquele reino havia adormecido por causa de uma princesa. E isso deixou o príncipe curioso. Então, ele decidiu entrar no castelo. Mas o castelo estava cercado por plantas com espinho. Mesmo assim, ele entrou cortando tudo o que via pela frente. Ele conseguiu entrar e ficou surpreendido com o que viu. Esse era o quarto onde a princesa Aurora dormia. O príncipe foi até a cama, olhou para a linda princesa e se inclinou sobre ela. Nossa! É a princesa! Como ela é linda! O príncipe, cheio de amor, beijou a princesa na testa. Naquele momento, ela abriu os olhos e viu o príncipe olhando para ela. Com seu despertar, todos do castelo acordaram de seus cem anos. O príncipe, então, pediu a mão da princesa em casamento. A princesa aceitou. E o rei deu a sua bênção. E os dois viveram felizes para sempre. Era uma vez um jovem príncipe que vivia em seu castelo. Apesar de toda a sua riqueza, ele era muito egoísta. E não tinha amigos. Como é lindo ser lindo! Eu sou lindo! Como é feio ser feio! Mas eu sou lindo! Como é lindo ser lindo! Eu sou lindo! Eu sou lindo! Eu sou um príncipe lindo! Numa certa noite, estava chovendo muito. Ele recebeu a visita de uma senhora que lhe pediu o abrigo. Ô moço! Por favor, você deixaria eu passar essa noite aqui? Só enquanto essa chuva passa, eu estou toda molhada e com fome. Minha barriga tá roncando. Vem ver! Olha só, olha só! Tá! Ela tá roncando! Só que ela tá roncando é de sono! Ela tá com vontade é de dormir! Ô sua velha desabonitada! Quem foi que autorizou você a entrar aqui no meu lindo castelo? Aqui no lindo príncipe? Ô ô ô ô! Sai! Sai! Que velha desabonitada! A senhora então foi embora. E minutos depois, apareceu uma jovem bem bonita, também pedindo abrigo, por causa da chuva. Assim que o príncipe viu a moça bonita, ele logo disse que ela poderia sim ficar e dormir no castelo. Mas o príncipe nem imaginava que aquela mulher era a mesma senhora velhinha que havia lhe visitado horas antes e que ele não havia ajudado. E essa senhora era, na verdade, uma bruxa que sabia que o príncipe era egoísta e que nunca havia ajudado ninguém e que só fazia as coisas pela beleza. A senhora ficou chateada com a atitude do príncipe. Você só liga pra aparência das pessoas. Que coisa, hein? Você se acha lindo, não é? Pois eu vou jogar um feitiço contra você. E o feitiço será o seguinte. Você será transformado na criatura mais terrível do mundo. E nem você suportará a sua aparência feiosa. E o feitiço só será quebrado quando você encontrar o seu verdadeiro amor. E que alguém ame você verdadeiramente. A velha então fez o feitiço e o belo rapaz se transformou numa fera. O príncipe ficou tão feio, tão feio, que teve vergonha de sua própria aparência e resolveu ficar isolado em seu castelo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, uma linda garota morava com seu pai e mais duas irmãs. Um dia, o seu pai estava saindo para fazer compras na cidade. Oh, essa é a lista de compras das suas irmãs. Mas tem muitas coisas. Uma quer um celular, a outra quer um rádio AMFM e a outra quer um vestido muito caro. E eu não tenho dinheiro pra comprar isso tudo. Mas você, Bela, o que você quer que eu traga da cidade? Não, paizinho. Não precisa de nada. Aliás, se o senhor puder trazer uma rosa, eu ficaria muito agradecida. Mas é claro que eu vou trazer uma rosa pra você, Bela. Inclusive, você é a filha mais bela de todas. O pai da Bela era muito pobre. E por mais que ele tentasse, não conseguia comprar quase nada. Mas o presente da Bela, esse sim, ele não queria deixar de levar. Fazia questão de levar alguma rosa para a Bela. Foi aí que quando ele passava em frente ao belo jardim da fera, ele viu algumas lindas rosas no jardim e resolveu pegar uma só, sem imaginar o risco que corria. E aí, garotada, que a fera apareceu? O que você está fazendo no meu jardim? Roubando minhas flores! Mas, cale-se! Você vai pagar por isso! A partir de hoje, você ficará preso em meu castelo. E irá trabalhar comigo. Você trabalhará comigo. Você deverá lavar os meus pés. Arrumar os meus pelos. E nunca mais sairá daqui. Vamos! Você começa a trabalhar agora! Ah, não! A fera, apesar de tudo, deixou que o pai da Bela mandasse um zap zap para ele, explicando o que havia acontecido e também para se despedir das filhas. A Bela ficou muito triste e preocupada. E então, resolveu se oferecer para ficar no lugar do pai como prisioneira da fera. A fera, que não era boba nem nada, topou na hora. E por quanto tempo vou ficar aqui no seu castelo? Você ficará para sempre! Não posso! Não posso! Esse é o castigo para quem pega as minhas flores. No meu jardim, quem rouba as minhas rosas. No início, Bela morria de medo da fera. Mas a fera só lhe fazia gentileza. E aos poucos, Bela foi se acostumando. E com o tempo, ela percebeu que a fera era muito inteligente e que tinha um bom coração. Um dia, a Bela recebeu uma mensagem de suas irmãs, dizendo que o seu pai estava muito doente. E isso a deixou muito preocupada. Eu preciso de um favorzinho seu, fera! Claro! Peça o que você quiser! O que você quer? Você quer uma tapioca com café? Ou um pedaço de bolo? Ou melhor, você quer uma coxinha bem gostosa? Não, não! Na verdade, eu preciso ver meu pai! Ele está muito doente! Deixa eu ir, por favor! A fera, vendo a tristeza de Bela, resolveu deixá-la ir. Mas, entregou a Bela um espelho, para que ela visse tudo o que estaria acontecendo com ele no castelo. Bela, então, foi correndo ao encontro de seu papai. Pai, o que houve? Oh! Não precisava se preocupar, minha filha! Estou bem! Agora estou praticando esportes! Ai! Que bom, papai! E qual esporte você está fazendo? Estou fazendo boliche! Boliche? Haha! Que legal! Eu amo boliche! O problema é que boliche dá calo nas mãos! Oh! E é com as mãos! É com as mãos! Ai! Oh! Minha filha! A Bela estava observando o espelho que a fera havia dado para ela. E foi aí que ela percebeu uma imagem muito triste. Papai, veja só! A fera! Ela precisa de mim! E eu estou vendo no espelho que ele me deu que ele não está bem! Eu preciso ir, papai! Eu preciso encontrar a fera! Tchau! Tchau! Bela, então, correu para o castelo! Feira! Feira! Por favor, não! Mamorra! Eu te amo! Fui então, que a Bela deu um belo beijo na fera! E de repente, uma coisa inacreditável aconteceu! Você é um príncipe? Sim, eu sou! Uma bruxa veio aqui e me transformou numa fera E ela disse que apenas um beijo apaixonado faria eu voltar ao normal E você me salvou E assim a fera se libertou da maldição da bruxa Sentimentos são Fera que havia se transformado num belo príncipe Casou com a terra E juntos viveram felizes para sempre E todos, todos nós aprendemos uma linda lição Até perturbar Mesmo a bela e a fera Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada o detém É uma chama acesa Nada o detém